Se você entrou nesse vídeo e tá querendo saber mais sobre a Gold Card TV, esse vídeo é pra você. Te prometo que é um vídeo curto, mas eu vou te falar aí sobre a Gold Card TV, os benefícios, o pessoal tem perguntado se realmente a Gold Card TV cumpre com o que promete, se a Gold Card TV funciona, se vai valer a pena pra você comprar. Eu vou te relatar tudo aqui, né, a minha opinião, rapidamente, só antes de continuar, presta atenção no que eu tenho pra te falar. A Gold Card TV tem sido um sucesso aí, afinal de contas, é programação que não acaba mais, que eu já vou te falar mais. Só que o que acontece? Sites enganosos estão divulgando a Gold Card TV como se fosse. Quando você recebe lá, não é a Gold Card TV, ou é uma imitação. Então, preste atenção, tome muito cuidado, tem seu site original, oficial, deixei abaixo pra vocês na descrição. E no primeiro comentário fixado. Mas deixa eu te perguntar, como é que tá a programação aí? Tem filhos de idade diferente? Bom, além de TV por assinatura, que ainda tem pessoas que pagam, né, se tu tem pessoas diferentes gostos na casa, muitas vezes tu começa a pagar algo pra um pouquinho, né, e um pouquinho pra outro, um pouquinho, só que esse pouquinho acaba dando muito. Com a Gold Card TV, tu vai ter acesso a tudo que tu precisa. Sim, é programação que não acaba mais. Aquele filme que tu mais gosta, aquela série ali, as séries e filmes que tá sendo comentado, Netflix e por aí vai, tá tudo aqui num lugar só. Filmes, lançamentos, rapidamente já está na Gold Card TV. E não para por aí. Canais abertos, a programação, também tem aqui aquela novela, né, que muitas vezes é antiga, você gosta de ver, aquela nova. E aquele futebol, que muitas vezes teu esposo tem que sair de casa pra assistir na casa de alguém, isso não vai mais acontecer. Porque tem todos os esportes, inclusive o melhor futebol. Sendo ele, né, o atual, como futebol mais antigo, tem de tudo, né. O suporte, bom, muita gente fala e tal, e eu recorria ao suporte, porque eu queria achar um documentário, simples assim, eu não encontrava. Vou dizer pra vocês que é o que mais me surpreendeu, porque quando eu pagava a TV por assinatura, o pior pra mim era o suporte ficar. Horas e horas no telefone, muitas vezes uma atendente, né, e às vezes depois aí já era robô, e horas e horas, e quando eu ficava sem sinal. Até vinha um técnico resolver, então isso me irritava muito. Com a Gold Card TV, rapidamente eu fui atendida. Então, assim, ó, realmente tu pode colocar em TV, tu pode colocar no PC, tu pode colocar no teu celular, no teu tablet, né, são quatro. Então, assim, ó, eu vou deixar o site oficial pra te saber mais sobre ela, pra te entender tudo que eu tô falando aqui, tá bom? O site que tu vai entrar, vai colher todas as informações que tu precisa, e de novo, preste atenção, cuidado aí com outros divulgando que não é a Gold Card TV, que tu não vai ter tudo isso que eu falei aqui. Então, eu deixei o site oficial abaixo na descrição, e no primeiro comentário fixado, até mais. E aí 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 E aí